Meu nome é Caroline, sou cirurgia dentista, formada há seis anos e atuo na cidade de Santo André. Eu sempre acompanhei minhas primas que são dentistas, aí eu ia no consultório e ficava admirando elas, a profissão. Eu sempre, desde pequena, eu quis seguir. E aí eu fui fazer a graduação, pós, tudo, e hoje tô aqui. O clínico geral atua fazendo restauração, fazendo limpeza, a parte geral, assim. E aí tem as especialidades, que são periodontia, endodontia, ortodontia, implanta, odontia. Cada profissional segue uma área diferente, né? Eu fiz pós-graduação em ortodontia e agora eu tô fazendo implanta odontia. Ah, e o dentista acaba sendo um pouco administrador também, né? Então, assim, eu tenho que fazer toda a parte. Tem a secretária que me ajuda, mas toda a parte de organização, de papelada, de contas, administração, tudo, sou eu quem faço. Então, quando eu chego, eu tenho que me preocupar com a agenda, com os pacientes, com as contas, com tudo, né? Então, eu acabo o dentista sendo dentista, empresário, administrador, tudo. Tem que fazer odontologia, né? Quatro anos, integral. E aí, depois, cada um segue uma área de especialidade. Faz a pós-graduação, mestrado, doutorado. Cada um segue uma... Tem gente que prefere, assim como toda profissão, tem gente que prefere atuar. E tem gente que prefere a parte de dar aula, docência, né? Tem que ter uma habilidade manual, junto com tratar bem as pessoas, né? Tem que ter esse lado humano também. Mas tem que ter habilidade também, não basta só ser humano e aí não ter o dom, né? Porque é uma coisa muito delicada, que você tem que restaurar um dente, você tem que devolver a forma, a função, estética, tudo pro paciente, né? Tratar bem as pessoas, você já ganha um ponto enorme, né? E aí, tá sempre se aprimorando, aperfeiçoando, estudando, atualizando, né? Tá sempre ligado em tudo que tá, as novidades do mercado. Tem que tá sempre atualizando. Eu diria que pra persistir sempre, porque o sucesso vem. Basta ter paciência, ter força de vontade, estudar sempre, tá se atualizando. Você tem que tá sempre estudando, né? Não pode parar. É uma área que não tem como parar, porque tem novidade a todo momento. Então, você tem que saber, né? Tudo isso, porque o paciente, às vezes, hoje em dia com a internet, ele sabe mais que você. Ele chega já com a informação pronta. Aí você tem que sempre tá buscando pra saber mais do que ele, né? E o começo não foi fácil. Eu trabalhei, ganhava super pouco, em lugares horríveis, assim. Às vezes, não fazendo, não exercei na profissão do jeito que eu gostaria, mas tinha que... é um começo, todo começo é difícil, né? Então, assim, não foi fácil chegar até aqui. Porque, às vezes, as pessoas olham e falam assim, ah, ela tá bem, foi fácil, mas não foi. No começo foi bem difícil. E, às vezes, tem medo também, né? Você é inexperiente e fala, ah, eu não vou passar com ela, porque ela se formou agora, vai me atender. Daí você tem que trabalhar em lugares mais simples pra poder as pessoas terem mais confiança em você, né? Dá aquela insegurança, que você não sabe nada. Daí você sai da faculdade, tem que atender. E agora? O que eu faço, né? Daí vai e o primeiro paciente dá aquele medo, aquele frio na barriga. Você fala, meu Deus, o que eu faço agora? Isso tem que encarar, né? Porque não tem como fugir. Você escolheu aquilo, você tem que fazer. Eu acredito que esteja na faixa de uns 2 mil reais, mais ou menos, o salário inicial de 1.500 a 2 mil. Às vezes, as pessoas não dão tanto valor à boca, ao dente, né? E é uma coisa muito importante, porque ali é uma entrada de bactéria, né? Então, às vezes, a pessoa pensa, ah, eu tive o problema do coração e nem imagina que é do dente, entendeu? Então, assim, as pessoas não dão valor. Às vezes, falam assim, ah, meu dente, nem ligo, tira tudo. E não é assim, né? A vida muda a partir do momento que você consegue mastigar direito, consegue dar um sorriso com qualidade, assim. Conseguir sorrir, você é até mais feliz. Você tem uma qualidade de vida melhor, né? Os pontos positivos que eu acho é a flexibilidade do horário. Eu posso fazer a minha agenda, eu posso fazer de uma forma que fique melhor o tempo, né? Assim, eu tenho um dia que eu faço as minhas coisas, eu tenho um dia que eu tiro para fazer minha pós. Então, assim, isso eu gosto muito. Agora, a parte negativa é que, assim, as pessoas, às vezes, não têm tempo. Você acaba tendo que trabalhar de sábado, tem que trabalhar à noite, até tarde. E sempre tem aquele também que, às vezes, a pessoa chega com uma expectativa muito alta e, às vezes, a gente não consegue cumprir, não consegue devolver aquilo que ela tinha quando ela era jovem, né? Às vezes, perdeu todos os dentes, está tudo mole e a pessoa fala, ah, eu quero meu dente de novo. Só que não tem milagre, né? Hoje em dia tem implante, tem prótese, tem tudo. Só que nunca mais isso é a mesma coisa. Algumas pessoas não entendem, né? Essa questão. Acho que essa é a parte pior, assim, você não poder devolver aquilo que o paciente espera. Sempre. Não devolver sempre aquilo que o paciente espera, né? Porque você, muitas vezes, consegue, mas, às vezes, é impossível, né? Agora, a parte boa também é quando você vê... O ponto positivo é quando você devolve a estética para um paciente, ele sai feliz e agradece e fica... Você vê que a pessoa está feliz, isso é muito gostoso, é muito gratificante. Acho que é isso que move a profissão, assim, você vê a alegria da pessoa. Eu acabei de receber a minha mensagem agora, muito obrigado. Você é meu anjo, salvou meu sorriso. É muito gostoso receber esse tipo de elogio, né? Você devolve a felicidade para a pessoa, porque o dente é muito importante. Um livro que eu estou lendo agora, que é muito legal, que é a última novidade na odontologia, é esse de lente de contato. Eu sou muito feliz com a odontologia. Eu faço com muito amor, carinho e eu sou muito grata, porque tudo que eu tenho foi ela que me deu, né? Foi graças à odontologia. Então, assim, eu sempre incentivo. Tem gente que fala, ai, a odontologia está horrível, não dá dinheiro, não sei o que lá. Não que você vai ficar muito rico com a odontologia, mas, assim, dá para ter uma qualidade de vida legal. Ainda mais hoje em dia, que tudo está em crise, né? Então, eu vejo na minha vida, eu não teria feito outra escolha. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, marcar uma consulta, uma avaliação, eu fico na rua Lituânia, 1231, no Curuçá, em Santo André. Telefone é 4472-4447. E a página no Facebook é consultório doutora Caroline Siviero. Música 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 Música